Gente, agora, gostaria de agradecer ao companheiro Jabas Vasconcelos por ele estar aqui presente. E a gente queria dar uma abertura para três pessoas para fazermos uma intervenção, obrigada, de cinco minutinhos, quatro minutinhos, que eu acho que, pelo avançar da hora, a gente não pode ficar mais. Nós temos... Pode levantar a mão com vontade, gente, lá para cima. A nossa companheira aqui, Margarete. Pode vir chegando aqui, companheira Margarete. Eu acho que tem que vir aqui no púlpito, está bom? Pode ser? É, pode, de onde estiver. E nós vamos fazer um sorteio aqui, depois das nossas falas. Segundo escrito. Opa! A censura do Pará, a mordaça, parte de 64. Paulo Roberto Ferreira. Ai, que legal, o Paulo Roberto está aqui presente. Saudações ao companheiro Paulo Roberto. Ele estava tão quietinho ali que eu não consegui. Não, eu posso falar. Fique à vontade, se você quiser. Eu posso falar sem microfone? Pode falar. Olha, eu queria falar com mais de um diálogo. Tá. Trouxe. É, sou diálogo. Não, não, senhora. Eu acho que as pessoas não sabem, mas é importante que se faça. Ok, obrigada. É o seguinte, em 1973, eu fazia parte da VAR Palmares em Belém. Nessa altura, a ditadura já tinha acabado quase que toda a liderança no sul do país, no Nordeste. E aqui em Belém estava uma pessoa do comando da VAR que ia ficar aqui em Belém por um tempo, enquanto as coisas passavam. e nós íamos para um encontro com um outro membro do comando da VAR. O encontro era eu, o companheiro Maneco, íamos encontrar a outra pessoa do comando lá no mercado de São Brás. Houve um desencontro, eu fui presa. Fui levada para o quartel lá da... Aquele que fica na BR. E o companheiro Maneco foi preso junto comigo noutro lugar. Eu fui encapsada ali na Magalhães Barata, na parada do ônibus, onde eu devia ficar. O carro parou, me meteu dentro do carro, me botou um capuz. Quando tiraram o capuz, foi a surpresa da pessoa que tirou o capuz, uns tapas que me deu, que era o Ustra. O Ustra estava vindo a Belém, o Ustra, aquele torturador, estava vindo a Belém para prender o Maneco. O bariano, que era o companheiro que estava comigo, que tinha sido entregue pela companheira que estava no Rio, porque ela tinha sido torturada há horas e dias e dias e dias e dias. E ela entregou que ela ia ter esse ponto aqui em Belém. E o mais trágico da história, que vocês precisam saber, no outro dia, eles pegaram o avião, o Ustra, o Maneco e a Sara e voltaram para o Rio. Mas o Maneco não chegou no Rio de Janeiro. Este ano que passou, um outro companheiro da VAR veio fazer um filme sobre o Maneco e a ditadura, na pessoa do Ustra, atirou o Maneco do avião. Então, esses são um dos crimes da ditadura. Até hoje, ninguém soube o nome do Maneco, então ele nunca pode entrar na lista dos desaparecidos. Eu tive que ir para Brasília, porque a Comissão da Verdade em Brasília me chamou, porque precisava provar que o Ustra tinha vindo a Belém, tinha sido testemunhado e tinha levado o Maneco para lá, e o Maneco nunca apareceu. Então, quando ele veio agora para Belém fazer o filme, o Zé me falou que a Sara confessou que ele não chegou no Rio e que ele foi jogado do avião. Então, para vocês verem que a gente tem que ficar atento, eu acho importante falar sobre a questão da ditadura, o que a ditadura fez, essas coisas, mas a gente teria que também planejar uma estratégia para politizar a juventude. Quando o João Goulart estava lá no governo, tinha o CCC, os Comitês de Cultura da UNE, que vinha politizar, o PT tem que fazer isso, aproveitar que a gente está no poder e politizar a juventude. Só assim a gente vai acabar com essa história da direita assumir de um novo poder. Obrigada. Muito obrigada. Agora o rapaz aqui da frente. Sabá. Companheiro Sabá. Vou falar aqui, saudar a mesa, saudar a fundação, e dizer que eu sou membro do PCdoB. Estou aqui a convite, inclusive, do Gil, que me avisou que teria esse debate aqui, como é sobre a questão da ditadura militar, me interessei de vir para participar do debate. Eu não vou entrar no mérito do que foi colocado aqui pela mesa, que eu acho que foram posições bastante estudadas e aprofundadas sobre a questão da ditadura, e a gente, todo mundo, passou por algum tipo de perseguição, algum tipo de oportunidade ou alguma situação concreta na época da ditadura militar. Eu entrei no movimento de igreja em 1975, numa igrejazinha lá da Pedreira, Sagrado Coração de Jesus, e lá nós fomos fazer trabalho de bairro. E, a partir desse momento, eu passei a ser agente de pastoral da Igreja da Aparecida, e aí foi a oportunidade que eu conheci o Bordaro. A gente trabalhava, eu trabalhava na Igreja da Aparecida, e o Bordaro trabalhava lá na Sacramenta, com os padres holandeses, os padres eram holandeses. Mas o que eu queria, São Sebastião, São Sebastião, mas os padres eram holandeses. Mas deixo, coloque, a minha preocupação maior é o seguinte, a direita tem projeto político, tem bandeiras de lutas bem claras, eles são favoráveis ao retorno da ditadura para o país. Querem que os militares assumam o poder na sociedade. Eu acho que o que está faltando, no meu entendimento, é a gente ter bem claro o que nós pretendemos para o Brasil. A esquerda tem que dizer. Se a gente pensa na Revolução Russa, lá, nos anos de 1919, foi levantada a bandeira da terra, do pão, foram bandeiras que unificaram todo mundo naquela época para fazer uma luta revolucionária, para colocar todo o poder na mão dos soviéticos. Não é isso? Quais são as nossas bandeiras de luta atual que unificam concretamente o povo no sentido de transformar radicalmente a sociedade brasileira? Eu fiquei me pensando, fiquei pensando no tempo desse. A gente quer defender o socialismo, mas qual é a nossa bandeira de luta? Se nem a bandeira da reforma agrária, hoje, nós conseguimos levantar, ostentar de forma decisiva, principalmente dentro do nosso Estado, já que a grande maioria do nosso povo está sendo colocado para fora das suas terras. A política que foi colocada aqui, eu acho que já foi colocada aqui pelos companheiros, a política que está em curso, a política para a Amazônia que está em curso, ela é datada de antes, desde a ditadura militar. É uma política. Qual é a nossa política para a Amazônia? Qual é o nosso projeto político para a Amazônia? Quais são as ideias, os projetos políticos? Porque se a gente não pensar politicamente e defender bandeiras que unifiquem o nosso povo, que vá regimentando pessoas que queiram lutar decisivamente pela democracia, por mais liberdade, por melhores condições de vida dentro do nosso povo, a gente não vai conseguir. Eu estava falando hoje, inclusive com o Gil, colocando para ele, Gil, lá em Barcarina, o pessoal está lá desde 1970 trabalhando com uma empresa que está lá poluindo os rios, acabando com a água, acabando com o peixe, não trouxe nenhum benefício concreto para a população autóctone lá da região. E aí o que acontece? Qual é o que eles estão tentando fazer atualmente? É dar um dinheirinho para o pessoal todo mundo lá para fazer algum tipo de coisa, mas não vão conseguir resolver o problema da poluição do rio, de todo tipo de destruição que fizeram na floresta naquela região. Esse tipo de desenvolvimento que foi trazido para a Barcarina interessa para a Amazônia esse tipo de desenvolvimento? É desenvolvimento, está lá. A cadeia produtiva da mineração está lá colocada. Mas esse tipo de desenvolvimento é importante para a Amazônia? Então, quais são as nossas bandeiras de luta, quais são as palavras de ordem que nós temos hoje para unificar o povo e para fazer com que o povo não vá para a direita, vá para a esquerda. Obrigado. Muito obrigada. Agora, professora Eudilene, a gente encerra as intervenções. Boa noite a todos. Sou professora Eudilene Barbosa, da Universidade Federal Rural da Amazônia. Estou feliz de estar aqui, neste momento, com vocês. Em todos os eventos sobre ditadura estou presente porque, infelizmente, nós estamos constituindo uma ditadura. Nos últimos anos, tivemos o padrão da ditadura. Infelizmente, essa visão do medo e do pavor persiste ainda dentro das universidades. Infelizmente, os colegas não sabem mais lutar. Possuem um medo de lutar. São oprimidos, passam a ficar calados e mudos e lutam na mudete. A posição política, hoje em dia, é muito diferente de antiga. Na época da ditadura, você passava por torturas, morria, mas morria por um ideal. Morria lutando, era torturado lutando pelos direitos, não só seus, mas sim de todos. Hoje em dia, não se luta, se cala. Hoje em dia, quem luta é chamado de doido. É oprimido. E eu falo porque nós não temos mais a nossa liberdade de cátedra garantida. Nós trabalhamos com um sistema que tudo é ou um PAD, ou uma perseguição, ou uma opressão. E essa mudança, ela é necessária. Mas a partir do momento que nós passamos a passar para o colega, passar para os nossos alunos, que o medo só se propaga se nós não o enfrentarmos. O enfrentamento tem que ser direto. E a partir desse momento, eu acho que a academia e os colegas têm que passar a ensinar que você não precisa ter medo se você está lutando pelo direito da coletividade, se você está lutando pelo direito do próximo que vem aí e vai ter que ter fala, vai ter que ter luta. E nós não sabemos mais lutar. Infelizmente, poucos sabem e poucos buscam isso. Estou falando por estar dentro da academia, não ter vivido este momento, nada se compara, mas nos últimos anos, com o governo bolsonarista que nós vivemos, nós vivemos pessoas que se utilizaram daquele governo para sair debaixo do armário. Narcisistas, porque tem temperamento narcisista, se instituíram os fascistas e fizeram com que aquele governo se instituísse contra toda a massa. Então, penso que as políticas públicas, nós temos que alertar todos que não é preciso ter medo, você tem que lutar sempre. E obrigada a todos. Muito obrigada, professora Eudelene. Só para contextualizar, a Universidade Federal Rural da Amazônia passa agora por uma intervenção bolsonarista e nós temos que ajudar a universidade a continuar a ter uma estruturação democrática, de esquerda, ou pelo menos que seja de todos, democrática, porque os professores e os alunos estão sofrendo uma grande repressão nesse período triste da história, que para o Brasil acabou, existem células bolsonaristas, mas na Universidade da Amazônia, rural da Amazônia, ainda tem esse núcleo, infelizmente.